Oi gente, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou formada em gastronomia e confeiteira por paixão da DB Confeitaria. Hoje eu vou responder uma pergunta que eu sempre recebo no direct, que é Devo usar farinha com ou sem fermento? Então eu vou responder isso agora pra vocês, vamos lá? Primeiro, deixa eu falar rapidinho que o fermento é composto de bicarbonato de sódio, amido e outros ácidos. O fermento só atinge o seu potencial quando ele entra em contato com o calor do seu forno. É por isso que a maioria das receitas dizem pra você acrescentar o fermento por último. A maioria não, acho que 100% das receitas falam pra você acrescentar o fermento como o último ingrediente da sua receita. Tá? Agora vamos lá. Por que eu não recomendo a farinha com fermento? Porque pensa que você tá lá, ó, aqui sua massa. Finge que tem uma massa. Já colocou os ovos, o açúcar e tá lá mexendo, mexendo, mexendo. Aí você vai e coloca a sua farinha aqui dentro com fermento. E mexe, 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 mexe. Esse tanto que você mexeu pra incorporar a sua farinha... Encorpar a sua farinha com fermento. Já fez um certo calorzinho na massa aqui e o fermento já começa a reagir. Sua receita pode dar certo? É, pode. Sua receita pode dar errado? Provavelmente sim, vai dar errado, tá? Outra coisa, por isso que a gente aconselha, por isso que eu aconselho a você colocar separado farinha de fermento, tá? Outra coisa, pensa que, sei lá, sua receita pede, não sei, uma xícara de farinha e tantas gramas de fermento, tá? Aí você pega a sua farinha com fermento, bonitinho lá, e aí você coloca uma xícara de farinha dentro da sua receita. Você sabe quanto foi de fermento aqui na sua receita? Não, você não sabe. Porque é impossível saber quanto tem exatamente de fermento em uma xícara ou naquelas tantas gramas que você precisa de farinha pra sua receita, tá? Então a dica é... Compre fermento separado de farinha. Existem algumas receitas que eu vou ter que usar farinha com fermento? Eu acho que não. Uma receita que você só pode usar farinha com fermento? Eu acho que não. Então a minha dica de hoje é... Compre farinha e compre fermento. Todo mundo sabe que na confeitaria, quando você... Algumas receitas, quando você passa 10, 20 gramas, faz toda a diferença e a sua receita dá errado. Sabe por que seu bolo embatuma? Por que seu bolo não cresce? Por que seu bolo não fica fofo? Porque provavelmente as suas medidas estão erradas. Confeitaria é uma delícia? É. É chato? Também é. Então tem que ser tudo certinho mesmo, tá? Então a dica de hoje é essa. Use farinha e use fermento separado. Não é mais caro. Você pode ver que você vai testar várias delinhas com farinha com fermento e várias vão dar errado. Então esse todo o dinheiro que você gastou nos testes é mais fácil comprar a farinha e o fermento separado. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tive que cortar porque fez barulho lá fora e tá tudo certo. Beijo, tchau e até a próxima dica. Tchau, tchau.